Bom dia, família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus e mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acione o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. O tema do devocional de hoje é nos tempos de angústia. E a passagem que eu gostaria de partilhar com você está no livro de Naum, capítulo 1, verso 7, que diz assim. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Oh, glória a Deus! O que você fará nos tempos de angústia? Eu creio que seremos sábios se nós decidirmos com antecedência o que fazer quando a angústia chegar, ou seja, se antecipar a isso. E eu quero te encorajar hoje a decidir permanecer estável antes que a angústia chegue. Decida permanecer na fé e se mantenha fiel ao que Deus está fazendo em sua vida. Quando as dificuldades surgirem, continue louvando a Deus e nunca desista. Não seja surpreendido pela angústia. Jesus disse que no mundo teríamos aflições e provações. Está escrito lá em João 16, 33. Mas nós sabemos também que Ele nos fortalecerá e nos capacitará a fazer o que for preciso, conforme diz em Filipenses 4, 13. Deus, Ele é a nossa força. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza nos tempos de angústia. Deus conhece aqueles que confiam nele. E Ele já tem um plano preparado para a nossa libertação antes que nossa angústia comece. E a Bíblia nos ensina que somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos ama. Romanos 8, 37. Eu pensei muito no que isso significa e eu creio que uma forma de explicar é Em Cristo, nós vencemos a batalha antes mesmo que ela comece. Você crê nisso? Portanto, nós não temos motivos para ter medo de nada que atravesse o nosso caminho. Você pode ser tentado a pensar que Deus não vai ajudar nos seus momentos de angústia. Se você cometeu erros ou foi menos que perfeito. Mas isso não é verdade. Tiago 1, 5 nos diz que se pedirmos sabedoria em nossos momentos de provação, Ele nos ajudará sem nos repreender ou nos acusar. Sim, o Senhor, Ele é bom. E felizmente as nossas fraquezas não podem mudar isso. Ele nos ama incondicionalmente e procura um coração que confie nele e que o ame. E não um que tenha um desempenho perfeito. Então confie no Senhor de todo o seu coração e mente. E não se firme no seu próprio entendimento, como dizem provérbios 3, 5. Você pode não saber como o seu problema será solucionado. Mas desde que você conheça a Deus e Ele conheça você, você sabe tudo o que precisa saber. E ponto final. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo seu amor, graça, pela paz que excede o entendimento, por tudo que Tu és em nossa vida, Senhor. Papai, quantos irmãos e irmãs que estão comigo aqui que estão angustiados. Angústia. Há algo que eu vivi muito em minha vida. Mas eu aprendi, Senhor, a entregar a Ti esses momentos e confiar plenamente na Tua ação. Senhor, que eles entendam que eles podem estar vivendo no pior momento de suas vidas, mas de alguma forma isso vai amadurecê-los em fé e vai fortalecer com que eles se conectem ainda mais contigo, Senhor. Eles podem até não saber como os problemas serão solucionados, isso não importa, mas eles têm que conhecer verdadeiramente quem o Senhor é. E quando eles conhecem a Ti, Senhor, e a Jesus, eles conhecem a si mesmos. E com isso, eles vão saber o que precisam saber e mais nada. As circunstâncias, os problemas, as tribulações, aflições, provas, tudo que nós passamos nesta vida, Senhor, faz parte da nossa maturidade cristã, da nossa maturidade em fé, sabendo que Cristo já venceu a batalha, antes mesmo que ela começasse. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, família linda em Cristo Jesus. Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus e mais um devocional para falar profundamente ao seu coração. Mas antes de tudo, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. O tema do devocional de hoje é livre da distração. E a passagem está em Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Diz assim, E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Que passagem linda, né? Como podemos esperar ouvir o Senhor sem tirar tempo para trabalharmos a arte da comunicação que implica num diálogo, não num monólogo? Eu já encontrei muitos cristãos que são como adolescentes. Eles procuram seus pais somente para ganhar as coisas que querem, mas não estão dispostos a ouvir nem o conselho nem o coração de seus pais. Atitudes assim, entristece o coração de Deus. Ele não deseja que o usemos para termos informações, nem para conseguirmos as coisas que podemos ganhar dele. Ele sinceramente deseja andar em relacionamento íntimo conosco. Isso significa que ele não quer que somente falemos com ele, mas deseja que possamos ser capazes de ouvir aquilo que ele quer dizer. Hoje, há muitos aparelhos e avanços tecnológicos, como iPhones, smartphones. Nós temos hoje as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. São tantas redes sociais. Tudo isso faz a nossa vida se tornar mais fácil e mais eficiente. Mas, tornam-se distrações que nos impedem de ouvir o Senhor. Nós precisamos aprender a nos afastar desses aparelhos, dessas tecnologias e, às vezes, de algumas redes sociais, sempre que buscarmos a Deus. É importante usarmos o botão de desligar, presente em todos os aparelhos telefônicos. O fato é que eles nos retiram à paz e, muitas vezes, nos impedem de aquietar o nosso coração diante do Pai. Mas, Vinícius, eu não posso colocar no vibracal. Faz o que você achar melhor. Eu estou apenas te dando um conselho. Se desligue de tudo para ter conexão com Deus e ouvi-Lo. Nós precisamos nos tranquilizar na presença do Senhor, colocando toda a distração e ocupação à espera, para buscarmos a face de Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, conversando com Ele abertamente e ouvindo a Sua voz intimamente. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao Seu coração. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por mais um dia. Mais um dia para honrar e glorificar o Teu santo nome. Obrigado pelo Seu amor, pela Sua paz, por tudo que Tu és em nossa vida. Senhor amado, queremos ficar livres de toda a distração que nos impede de ouvir melhor a Sua voz. Não queremos mais ficar perdidos em nossos pensamentos, nem em nossos aparelhos celulares. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Sua voz suavemente em nosso coração, para honrar e glorificar o Seu nome. E também, Senhor, para cumprir o nosso propósito aqui nesta terra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, família linda em Cristo Jesus. Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus e mais um devocional diário para falar profundamente ao Seu coração. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar o novo vídeo. Basta você clicar no sininho e na opção Todas. Gostaria de convidar você a me seguir lá no Instagram. Lá no Instagram você vai encontrar mensagens curtas e edificantes que vão ajudar na sua jornada de fé. E você poderá interagir comigo de uma forma mais próxima. O tema do devocional de hoje é Chega de religião, busque relacionamento. A passagem está em 2 Coríntios 3, verso 6, que diz A letra mata, mas o espírito vivifica. Meu amado irmão e irmã, às vezes eu sinto, na verdade, eu tenho certeza que a religião está matando muitas pessoas por aí. Na verdade, meu irmão e irmã, isso é uma realidade muito notória. E Paulo diz, e eu repito a passagem, a letra vai matar e o espírito vivificar. Existem muitas vidas preciosas que buscam relacionamento com Deus, mas a comunidade religiosa continua a dizer que elas precisam fazer, fazer alguma coisa, fazer isso, fazer aquilo, servir aqui, servir a colar ou coisas a fim de serem aceitas por ele. Isso é muito lamentável. Não se ofenda quando eu falo religião. Eu entendo que é uma palavra muito popular, que tem soado de uma forma espiritual por séculos. Eu estou tentando apenas apresentar uma diferença clara entre um conjunto de normas e regulamentos impessoais, em um relacionamento pessoal com o nosso Deus vivo. Jesus falou do seu relacionamento pessoal com o papai. E os líderes religiosos naquela época perseguiram Jesus. E eu fico impressionado quando eu encontro certas pessoas que se opõem quando outros falam sobre Deus de uma forma pessoal. Ou do quanto sentem cheias do poder do alto, ou tem experiências incríveis com ele. Obviamente, Satanás odeia isso. Um relacionamento pessoal com Deus. E o poder que ele disponibiliza na vida de um cristão. Em alguns círculos religiosos, se eu ou você chegar e falar sobre Deus e de modo como nós o conhecemos, nós seríamos julgados e criticados. Muitos iam perguntar ou pensar quem você pensa que é. A religião, ela quer que nos retratemos a Deus como alguém distante, lá no céu. Não acessível. Acessível apenas a alguns, a elite da igreja. E mais do que isso, essas pessoas querem que nós acreditemos que ele somente pode ser alcançado através do cumprimento de certas normas, de bom comportamento. Esse espírito terrível religioso estava vivo nos dias de Jesus. Ele morreu para pôr um fim nisso e levar as pessoas a um relacionamento pessoal e íntimo com ele, com o Pai e com o Espírito Santo. E esse mesmo espírito religioso ainda atormenta até os dias de hoje. Quando as pessoas não conhecem a verdade que liberta. A lei foi dada para mostrar às pessoas a necessidade que elas tinham de um salvador. E a velha aliança acabou, meus amados. Acorda, meu povo. Sabe o que acontece muito? As pessoas vivem na nova aliança, mas com a mentalidade da velha. Aí tentam cumprir a lei e até perceberem que não podem, de forma alguma, em absoluto. E se humilham e pedem a Deus que ajude. Sendo que ele já fez isso através da obra consumada da cruz. E é um ciclo terrível de frustração. Enquanto você anda com Deus, lembre-se de conservar nesse relacionamento com ele, ele totalmente no centro. e a religião bem longe de você. Lucas 5, 37 e 38 diz, palavras de Jesus, e ninguém deita vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão, mas vinho novo deve ser deitado em odres novos. Se você não sabe, vinho naquele tempo era conservado em odres, que é um recipiente, uma espécie de bolsa de couro que armazenava o vinho. E o vinho novo, ele tinha muito fermento. Ele teria que ser colocado num odre novo para que o couro dilatasse, para comportar aquele vinho. Colocar vinho novo em odres velhos não era possível, pois como o odre velho já estava dilatado, ele poderia se romper não suportando a fermentação do vinho novo. Pegou essa chave? O vinho, depois que ele passa por esse processo, vamos dizer assim, de amadurecimento, após a fermentação, ele fica mais saboroso. E Jesus traz um conselho muito importante acerca disso. Não devemos nos acostumar com as coisas antigas e não se firmar em velhas histórias, mas sim devemos estar dispostos a construir novas histórias e passar por novas experiências. E os religiosos daquele tempo eram apegados à doutrina do Antigo Testamento e criticavam a proposta de graça e amor do Filho de Deus. E a grande tendência no ser humano é resistir ao novo. O próprio Jesus afirma lá em Lucas 5,39 e ninguém tendo tomado o vinho velho prefere o novo, porque diz o velho é excelente. Ou seja, aqueles que já estão conformados e acomodados com o velho não querem saber de experimentar novo nenhum. O vinho novo é a nova chance. O vinho velho é o passado. e rejeitamos as coisas novas porque sempre olhamos para trás. Temos um defeito tremendo de não visualizar o futuro e sempre reparar no passado. O passado não retorna. O presente aqui está para desfrutarmos e devemos vivê-lo intensamente. O futuro há de vir e está nas mãos de Deus. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus traz a graça, ele traz o perdão, ele traz a nova chance. Ele trouxe a nova aliança através da obra consumada da cruz. Então, meu amado, largue esse velho e aproprie-se do novo. Receba de Deus a bênção e o refrigério para ter a oportunidade de fazer coisas novas e incríveis. Deus é maravilhoso. Então, glorifique a Deus e não tente adaptar a mente velha a uma ideia nova. É necessário nascer de novo e esquecer o que ficou para trás. Não tem como recomeçar um relacionamento ainda com pensamento antigo. Não tem como adotar uma postura nova em sua vida se ainda não conseguiu esquecer o que passou. Infelizmente, a grande maioria dos cristãos tem uma vida de oração frustrada, miserável. Vivem com uma mentalidade religiosa que destrói completamente as suas vidas. A grande maioria dos líderes não pregam a nova aliança, sendo que a única forma de relacionamento verdadeiro com Deus é através da obra consumada da cruz. E a minha luta de vida será pregar a nova aliança e lutar contra essa religiosidade que está acabando com o corpo de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, Deus nos trouxe o pacote completinho. Está consumado. Ele tem o poder de nos dar o vinho novo. E olha só, Ele também tem o pleno poder de transformar os nossos odres. Ou seja, o nosso coração e a nossa mente. Receba de Deus essa transformação e seja feliz. Mas a escolha é somente sua. Escolha entre o velho e o novo. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por mais um dia. Pelo teu amor, pela tua graça, pela tua presença viva. Papai querido, que essa mensagem seja um divisor de águas de quem a ouvir. Infelizmente, a maioria dos cristãos tem vidas frustradas, cheias de regras, da religião, e não tendo um real relacionamento e intimidade contigo, Pai. E eu oro pelos meus irmãos e irmãs para que, com as suas gloriosas riquezas, Pai, o Senhor os fortaleça no íntimo, no profundo, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que eles, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que eles sejam cheios de toda a plenitude do Senhor. Que eles despertem, Senhor, e aprendam a viver verdadeiramente a nova aliança. Que aprendam a orar de acordo com ela e relacionem-se com o Senhor através da obra consumada da cruz. Assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje faremos a leitura do Salmo 17. Ouve, Senhor, a minha justa queixa. Atenta para o meu clamor. Dá ouvidos a minha oração que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. decidi que a minha boca não pecará como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas. Os meus pés não escorregaram. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve minha oração. mostra a maravilha do teu amor tu que com a tua mão direita salva os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Seus olhos estão atentos prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os. Com a tua espada livra-me e dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhe reservaste. Seja os seus filhos saciados e o sobrar fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face quando despertar ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então, eu convido você para se dirigir a um lugar reservado, sentar numa cadeira confortável, fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. e agora pela fé você vai imaginar enquanto você inspira que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. e essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade e a alegria do Senhor, tudo que é de ruim vai saindo de você através da sua expiração. E agora você nessa respiração profunda, continue de olhos fechados, você vai imaginar pela fé Jesus na sua frente de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É o momento entre você e Ele. Então, corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. e nesse abraço envolvente você vai entregar para Ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação, tudo que você carrega de ruim em você e vai receber dEle tudo o que Ele carrega, que é um fardo leve, é alegria, paz, amor, graça. Então, abrace agora Ele fortemente e receba tudo o que Ele é e entregue para Ele tudo o que você tem aí que te incomoda. Olha como o abraço dEle é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então, desfrute desse momento. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser, pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Bom dia, família linda em Cristo Jesus. Vinícius Leandro, do canal O Mundo precisa mais de Deus e mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes, eu convido você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar no sininho e na opção Todas. Tema do devocional de hoje. Renovando a sua esperança. E a passagem está em Provérbios, capítulo 13, verso 12, que diz A esperança que se retarda deixa o coração doente. O que é esperança que se retarda? Eu creio, meu irmão, minha irmã, que é o que chamamos de decepção. Todos nós nos decepcionamos quando as coisas não saem do jeito que queremos. Nós ficamos desapontados quando temos um plano que fracassa, uma expectativa que não se materializa, ou um objetivo que não é atingido. Podemos nos decepcionar com qualquer coisa, desde um piquenique atrasado pela chuva até a perda de um emprego. Ficamos desapontados quando o novo relógio que ganhamos não funciona direito, ou quando o filho que esperávamos que melhorasse, em seu comportamento, não dá sinais disso. Quando coisas assim acontecem durante algum tempo, experimentamos uma sensação de abatimento. Aquele tipo de abatimento que pode nos levar à depressão, caso não seja tratado corretamente. É quando temos de tomar decisão de nos adaptarmos e ajustarmos, adotando uma nova abordagem e simplesmente seguindo em frente, apesar dos nossos sentimentos. É nesse momento que precisamos lembrar que temos o grande Deus habitando dentro de nós. De modo que, a despeito do que possa acontecer para nos frustrar, ou de quanto tempo possa levar para que nossos sonhos e objetivos se tornem realidade, não vamos desistir apenas por causa das nossas emoções. Essas horas geralmente levam ao estado de desânimo, que é ainda pior do que estar sedado. Todos nós experimentamos o sentimento de depressão que vem depois de tentarmos ao máximo fazer algo e nada acontecer, ou então as coisas desabarem completamente. Como é decepcionante e desanimador vermos as coisas que amamos destruídas de forma insensata pelos outros, ou que é pior pela nossa própria negligência ou fracasso. Independente da forma como isso aconteça, ou de quem possa ser o responsável, é difícil seguir em frente quando tudo com o que contamos desaba ao nosso redor. É então, meu amado irmão e irmã, que aqueles que entre nós têm o poder criativo do Espírito Santo dentro de si podem obter uma nova visão, podem obter uma nova direção e um novo objetivo para nos ajudar a vencer a frustração que tenta nos puxar para baixo. A esperança, meu amado, que se retarda, de fato, deixa o coração doente, mas ela pode ser reacendida e nossos corações podem ser curados novamente pelo poder do Espírito Santo. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, nos colocamos agora aqui na tua presença, agradecendo a ti por tudo que tu és, pelo teu amor, graça e misericórdia. Senhor amado, por mais desanimados que possamos parecer, renovamos nossa esperança no dia de hoje através da chama do teu Espírito. Tu habitas em nós, Pai, e independente do que possa acontecer para frustrar nossos planos e sonhos, não vamos desistir por causa de nossas emoções. Somos cristãos e não vivemos por vista, mas sim por fé. seguimos, Senhor, independentemente das nossas circunstâncias. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, família linda em Cristo Jesus. Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus e mais um Devocional Diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. O tema do Devocional de hoje é Viva Mais Profundamente. E a passagem está em Jeremias capítulo 17 verso 9 que diz O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Presta atenção nesse Devocional de hoje. Essa passagem diz e ela nos ensina que os nossos corações são mais enganosos que qualquer outra coisa. Enganar a si mesmo é uma das armadilhas do inimigo em que caímos com mais facilidade. E o ego sempre ajuda o ego a conseguir o que quer. Quando temos o forte desejo de ter alguma coisa, nós podemos facilmente nos enganar dizendo a nós mesmos qualquer coisa que queiramos ouvir. Se a minha vontade deseja algo, a minha mente me dará uma série de motivos pelos quais eu devo obter aquilo. E as minhas emoções certamente produzirão muitos sentimentos que concordam com os desejos da minha vontade. Presta atenção. nós precisamos aprender a viver mais profundamente do que a superficialidade da nossa mente, da nossa vontade e dos nossos sentimentos. Viver profundamente significa ir além do que queremos, do que pensamos e do que sentimos e viver segundo a palavra de Deus. Precisamos estar na presença do papai em humildade diante da palavra de Deus e da sua vontade, porque é ali que encontramos as verdadeiras bênçãos. E eu encorajo você a passar um tempo de espera na presença de Deus regularmente, pedindo a ele que revele quaisquer motivações impuras que possam existir em seu interior. Ore contra o engano, pois Satanás é o grande enganador. E quando acreditamos em alguma coisa que não é a verdade, nós somos enganados. Satanás também procura nos desviar através de pensamentos contrários à verdade. Quando acredita em uma mentira, ela passa a ser verdade para você, mesmo quando não é realmente a verdade. Não confie demais em si mesmo. entenda que nem tudo o que deseja é o melhor para você. Peça a Deus aquilo que você quer, mas esteja sempre disposto a mudar, se descobrir que não está de acordo com a vontade dele. Por isso é importante você entender quem você é em Cristo, saber que todas as coisas já lhe foram dadas através da obra consumada da cruz, pois assim o próprio Espírito Santo te conduzirá de uma forma plena pelos planos de Deus. Se o que você está esperando é vontade dele realmente, no tempo certo isso vai acontecer em sua vida. E se isso não acontecer, então crie que existe algo melhor para você. Acima de tudo mantenha sua paz e permaneça descansando nele. Deus pode conduzir facilmente o cristão através do Espírito Santo que não está frustrado e ansioso. Faça como Davi no Salmo 51,6 que ele falou assim, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Quanto mais você realmente conhecer a sabedoria de Deus em seu coração, é menos provável que você seja enganado. que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, pela tua graça, pela paz que excede o entendimento, por tudo que tu és, Senhor. Papai, nessa passagem de Jeremias, ela ensina que os nossos corações são enganosos mais do que qualquer coisa. Por muitas vezes também na palavra, Senhor, diz para nós seguirmos o nosso coração. Então isso pode confundir um pouco os irmãos e irmãs que estão comigo aqui agora. Mas eu quero Senhor que eles entendam que a partir do momento que eles estão totalmente conectados a Cristo Jesus através do Espírito Santo, o nosso coração mostra a tua vontade. O nosso coração mostra o que o Senhor quer que nós façamos. O nosso coração ele começa a nos conduzir pela tua vontade. Senhor que eles entendam da importância de conhecer as suas verdadeiras identidades em Cristo Jesus para que vivam mais profundamente. Que eles não vivam na superficialidade dos seus sentimentos e emoções, mas que vivam na profundidade do teu Espírito. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais dois vídeos. Fique comigo assista e seja edificado mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus. Amém.